A Biblioteca Pública do Paraná, hoje mais do que um espaço cultural, um centro de desenvolvimento, convivência e conhecimento, está de aniversário. E para comemorar, nossa equipe foi conferir de perto sua importância para os curitibanos e paranaenses. Este ano, a Biblioteca Pública do Paraná completa 165 anos, com o maior acervo de livros do Estado e um dos maiores do Brasil. E no aniversário deste espaço, reconhecido na capital, viemos explorar essas estantes recheadas de obras, algumas muito conhecidas dos paranaenses. Há uma sessão de obras raras, a gente tem livros importantíssimos aqui de autores paranaenses, autores brasileiros, primeiras edições de autores importantes da história do Brasil. Existem aqui, bem guardados, bem cuidados, na sessão de obras raras. Por exemplo, o Dalton Trevisan, que é um autor, inclusive, paranaense e aqui de Curitiba, os primeiros livros dele, as primeiras edições, podem ser achadas aqui. Além de guardar páginas preciosas, a Biblioteca Pública do Paraná também funciona como um centro de desenvolvimento de cultura. A Biblioteca Pública do Paraná é, talvez, uma das bibliotecas mais importantes de todo o Brasil, com um acervo de mais de 800 mil livros. E é também uma praça, praticamente, né, pública, então tem um acesso fácil, democrático, que as pessoas podem vir aqui, podem estudar. Há muitos eventos culturais, então toda essa vivência com os livros, com a cultura, com a arte, fazem com certeza com que a biblioteca seja fundamental, né, fundamental na vida das pessoas. A Biblioteca já passou por outras 12 sedes. A atual, inaugurada em 1954, é hoje uma prestadora de serviços à comunidade. Nós temos aqui uma sessão, um departamento de restauro, que deixa, com o primor do seu trabalho, o livro impecável, novamente. Praticamente, transforma o livro que está condenado, né, ao descarte, alguma coisa assim, e a gente restaura e o livro fica muito bom novamente, fica quase que novo, para voltar mesmo à circulação. Além do restauro, para que os livros voltem à vida, nós temos os cursos aqui de restauro. Então, há anos, existem cursos aqui que formam, que ensinam a arte do restauro. É um escritório de direitos autorais aqui, que funciona na biblioteca, então, se você tem um livro que você acabou de escrever e gostaria de registrar, junto à Biblioteca Nacional, o escritório de direitos autorais que funciona na nossa biblioteca aqui é um braço, não é, da Biblioteca Nacional. Letras de músicas, você pode, poemas, você pode fazer esses registros aqui, que são registros que asseguram a sua autoria, não é. De acordo com uma pesquisa realizada em 2018, com 12 capitais brasileiras, a Biblioteca é o espaço mais frequentado pelos curitibanos, dos mais novos aos mais experientes. Eu venho sempre pegar e devolver os livros. O primeiro que eu emprestei foi um desses aqui, do Reino Infantil. O incentivo à leitura é fundamental, especialmente nessa primeira idade, na primeira infância. Ainda é para aqueles que não são alfabetizados, né, mas mesmo os que já são, para que eles tomem gosto pelo estudo, pela leitura e desenvolva várias competências, né, imaginação, criatividade, enfim. E vir ao espaço da Biblioteca é fundamental também para que eles, né, vejam, né, visualizem livros, hoje tão difícil em razão, né, dos recursos que a internet proporciona, mas estar nesse ambiente, ver os livros, vir para a hora do conto, me parece fundamental para auxiliar e o bom desenvolvimento das crianças. Eu já há 25 anos, eu venho sempre na biblioteca, que eu adoro ler. Então, olha, quando ela ficou agora fechada há dois anos, senti muito, porque daí a gente não tinha onde pegar livro, onde ir buscar, para ler, para mim, fez muita falta. Agora, graças a Deus, abriu, então a gente continua pegando livro aqui. Eu venho aqui aproximadamente uma vez por semana, eu gosto muito de vir aqui, é um ambiente muito bom. A importância dos livros, né, a gente sabe que, nossa, crescimento pessoal, né, que a gente tem e tudo, e eu acho muito importante vir aqui, eu gosto de vir estudar aqui bastante. A Biblioteca é o meu lugar preferido em Curitiba. Como boa anfitriã, a BPP convida a todos para celebrar, não só hoje, mas por muitos anos ainda, seu papel fundamental de promover o encontro das pessoas com o universo do conhecimento. Faça do mistério uma coisa assim decifrável e, enfim, não se leve tão a sério. Faça do incerto uma coisa assim mais para o inacabado e não se sinta o falsário dessa história. Em todo caso, cale-se, case-se com esse caso insólito. Esqueça e não me obedeça. Tchau.